Algumas reformas estão sendo feitas no centro de treinamento do Coritiba. Como acontece todo ano, os campos 4 e 5 passaram por um processo de manutenção. E dessa vez o campo 3 está sendo completamente reestruturado. Bom, nós identificamos várias situações aqui dentro do nosso CT. Então nós começamos pela reforma do campo 3, que está sendo feita por completo, desde a sua base, drenagem e a própria grama, está sendo feita toda essa troca. No campo 4 e no campo 5 também estão sendo feitas algumas melhorias. Além disso, as dependências do CT também estão em obras. Já na área da piscina, tem uma parte onde os atletas fazem gelo, a crioterapia que está sendo toda refeita também. Uma nova área também de vestiário para a comissão técnica do Sub-20 também está sendo providenciada. Com essa nova política da nova diretoria de valorização dos atletas da base, então a gente quer dar cada vez melhores condições para os atletas aqui formados em casa. Tchau, tchau!